Mas essa da parede foi boa Olá meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do canal Meu Interior Minha Vida Pessoal hoje nós vamos ali bater um papo, tomar um cafezinho ali com a Dona Maria Sorridente Dona Maria Sorridente que também é conhecida como Vovó Sorriso Ganhou esse nome é porque ela teve uma participação no programa do Geraldo Luiz Eu não me lembro se foi em 2018, não parece que foi Vou confirmar essa informação com ela daqui a pouquinho E aí a gente estava vindo aqui e aí encontramos esse riacho aqui cheio E está uma maravilha, pensa numa paisagem linda e numa água fria Bom para a gente tomar um banho aqui Choveu muito aqui na nossa região esses dias Os riachos estão todos cheios Olha só que maravilha Nós vamos ali na casa da Dona Maria Sorridente E nós vamos também estar falando qual é a relação da Dona Maria Sorridente com o canal Meu Interior Minha Vida Então é uma relação bem interessante entre a gente E nós vamos revelar lá na casa dela Então continue assistindo o vídeo Daqui a pouquinho a gente se encontra lá na casa da Dona Maria Sorridente Para tomar aquele cafezinho e conversar um pouquinho, pegar um pouco da energia positiva dela Certo? Pois continue assistindo e a gente se encontra já já Pessoal, pois nós estamos aqui com a Dona Maria Sorridente Exatamente Minha amiga que nós vamos revelar já já Exatamente Qual é a nossa real A verdade Relação, né? Exatamente Pode ser uma relação aqui que o povo não sabe ainda É verdade Olha só como Pois é, estamos aqui, né? Como a alegria da Dona Maria contagia a gente Exatamente Isso é que é bom Eu vim... Exatamente Quantos quilômetros daqui pra... Da rua pra cá Vocês sabem mesmo? Eu não sei Mas aquele ali Chegou mesmo agora da rua Aquele ali pode perguntar Que sabe de tudo Agora eu só sei andar nas estradas Bora perguntar Eu não sei o negócio de quilômetros Já vai entender o teu pai? Pai? Pai, dizer quantos quilômetros dá da rua pra cá? Pai Quilômetros Mas eu acho que é de uns 30 a 40 É, exatamente Pessoal, nós andamos 30 Pois é Mais ou menos uns 40 quilômetros Pois é De Esperantina pra cá Só pra mim ver de sorriso aqui, ó O gente tava aqui É quantos quilômetros da cidade pra cá? Rapaz, é 18 É 18? É 18 quilômetros Eu pensei que era mais Pois é 18 quilômetros Só pra ver aqui o sorriso da dona Maria Exatamente Então nós estamos aqui A dona Maria Sorriso É, exatamente A dona Maria Sorridente Maria Sorridente É o Geral que botou O Geral que botou foi vovó sorriso É, ro-ro do sorriso Pois é Como é que nós estamos aqui, minha amiga? Estamos aqui do... Não estamos aqui no dia a dia nosso, né? O serviço braçal, né? Não, não, não Vamos sentar aqui Vamos sentar, né? Pois é pessoal, nós estamos aqui com a dona Maria Dona Maria Sorridente Estamos aqui Hoje eu vim tomar um cafezinho aqui com ela É, exatamente E conversar um pouquinho É, a gente conversar, contar os passados Contar os passados É, exatamente Receber essa energia positiva dela aqui Pois é E quando eu cheguei lá fora Eu já escutei o sorriso Pois é Esse sorriso aqui É, pronto Contagia É, exatamente Deixa o rapaz aí Pra gente tomar o café E... E amiga, como é que foi Esse negócio de você ir parar em São Paulo? Olha, foi tipo uma brincadeira Tem dia que eu me sento Eu me deito ali, meu, tô com o rei Fico pensando Meu Deus do céu Foi uma surpresa E eu disse Ah, não Vou colocar gostinho Dois é gostinho É Sim E aí foi bom demais Graças a Deus, né? Porque eu comecei Que é o Francisco Que eu só conheci ele Só me passar Olha, pode ficar à vontade Tomar o café Não, tá bom Pode que eu já tomei café De lá pra cá Ah, com a torcida E tomar o suco Tomou café de lá pra cá E tomar o suco Sim, sim Pois é, aí Aí o Chico gosta de fazer Arrupeba dele Jalhar pro meio da estrada Fica lá no meio da estrada Lá sentada E aí minha cozinhazinha Era emprestadinha Bem miúdinha Aí eu amanheço um dia Na roça Catando coisa Pra fazer o de comer Aí nesse dia Eu me levantei cedo Não fui quebrar a mina Foi por esse tempo Aí eu fui Fiz a canjica Eu tava na brincadeira Fazendo a canjica Aí o Chico Ressando Marguer Ah, cadê a dona Maria Não tem muita intimidade não Mas cadê ela Aí ele disse assim Tá lá na cozinha Vambora Aí eu disse Meu Deus O Chico Museu Era o Chico Era o Chico Meu Deus Aí fiquei ali Aí derramou logo aquele calor E aí ele chegou E aí fomos prosar Fomos conversar E contar a história Digo o Francisco C Quando eu lhe ria você na festa Quer que é que lá As meninas Mãe, vambora pra festa Menina, eu não vou não Que eu tenho medo Não, mãe Vamos lá ali no Ciriaco Sim Aí nós fomos A chapada É, aí nós fomos Aí cadê eu dava a fé dele Aí nesse tempo O Chico era um noão Um noão Um novo Dançar E aí lá nós conversando E aí a Ana de Goné Aí Maria Assim, um rapazinho simpático Mas passa lá por lá Aí nesse dia ele veio Moço, mas deu graça Aí fomos Fazer aquela canjica Fomos conversar Contar a história E não é que ele diz Dona Maria Eu nunca sabia mesmo Diz assim Dona Maria Olha pra você Aí saindo Eu digo Francisca Eu não tô acreditando Ele já tava filmando Ora E eu não sabia Tipo assim Uma surpresa E eu digo Francisca Eu comendo ali a canjica Quer dizer Dona Maria Da pastilha de você Aí saindo No mundo todo Eu digo Não De jeito nenhum Francisco Não faça isso Não Francisco Esse cara paga esse negócio E não é que esse pai Eu não luto Aí com boca lá ele Aí também nós não sabia Meu neném Nem eu Aí no dia Que ele rete Diz assim Dona Maria Eu quero fazer um doce Mas você Eu digo Francisca Eu não tenho leite Eu não luto com esse negócio De leite Assim olha Mas tem um rapazinho ali Que é o Gonçalves Pô nós vamos comprar Vamos contratar Sete litros Aí eu fui É o Gonçalves Foi Deixou lá pra nós Aí nós fomos buscar Neste dia E aí quando eu Neste dia Aí eu acendi meu fogareirinho E aí fomos fazer aquele Agora só que eu Não tinha ideia Eu não Fui a primeira rei mesmo Aí minha panela Era pequena Que é aquela Que foi lá E eu fui fazer Aqueles sete litros Não Saiu Delícia Saiu bom Maravilhoso Ai Fim Maria Aí não é que O Francis foi E se embora Pô que a neném Achou aí Que ela tinha o sério Lá Mamãe de Deus Eu nem Menino Que história é essa É mãe Olha tem um rapaz Mãe Que quer falar com você Aí nesse tempo Eu botar Era o crédito Pra ela E ela ia lá Pra rir Eu não Pau Mãe Tem um rapaz Que quer falar com você E vem aqui Mãe É da Da record Eu digo Olha neném Tu para com isso Da neném Olha Não vai botar isso No ar não Meu irmão De Deus Não foi nada não E aí lá E vem o Francisco Aí ele É mãe Eu digo É Francisco Oh meu Deus Do céu E aí lá E se vem Meu filho Pô não demorou Nadinha Com ele lá E vem aquele carro Filmando Aí eu dizendo Que não ia Dizendo que não ia E as meninas Mãe Você Ai Mãe Você Ai Né Fica Que surpresa É essa E era o Geraldo E era o Rodrigo Todos os dois Telefonavam pra neném Rodrigo É Que um ou outro Tinha que ler Aí eu digo Minha nossa Senhor do céu Eu não vou não Agora só Que tem Eu pensava assim Do Chico Olha Foi uma surpresa Que eles fizeram Tudo bem feitinho Mas depois Fui me acordar Meu Deus Do céu Nem Mas foi bom demais E quanto tempo Você passou viajando Foi Você acredita Nós passamos Quase 20 dias Foi Foi Entre a saída daqui É Nós lá Ah Aqui o menino da Recó Passado 3 dias É Eles riam Eles dormiam lá No hotel Aí riam Almoçar Marreio Minha do lado Dona Maria Nós vamos lhe dar seu prêmio Marreio lá Em São Paulo Olha Tinha uma pessoa Que era a Norena E era a Fernanda Oh meninas Oi Marreio E ela dizia assim Dona Maria Me dê a sua Aquela música Deu 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 E aí eu Ficava E aí Não é que Só foi alegria Aí Eu fui dizer Que Ai Maria Eu enfrento Um problema Meio pesado A família E aí Nos descontrolos Aí não é Que a Norena Me deu muita força Muita energia Dona Maria Serraim Ei Marreio A Norena Ela era da Recó É que O Geraldo Era quem rinha E aí A gente sabia Que eu não ia Aí botou ela Pra vir Pra poder Ela dar as quebras Pra mim Ai mas foi engraçado Aí nesse tempo Meus pés de coco Era pequenininho Aí a dona Maria Cadê Suas agas de coco Tá aqui Aí eu derribar E fazer aquela Laguinha de coco Nós ia pra ir debaixo Do pé de coco E aí Olha Mas foi bom demais Tudo que eu fiz Elas gostaram Tinha que fazer Canjica Pra aí ver Como é que nós faz A canjica Aqui na nossa Faz o processo todinho Exatamente Fiz tudo E Aí lá foi Foi 20 dias Você foi Eu nem nem Tu te leva Mais ou menos É exatamente 16 né Nossa Entendo Foi E aí você foi De que De avião Ou de arrião Você nunca tinha Andado Ou nunca De meu dia Meu Deus E a experiência Medo E aí o pior Que o pessoal Me fizeram muito Mesmo E assim Olha Maria Torrar Mas é perigoso Mas não é Que ela me deu Tanta coragem Que quando nós Cheguemos na Roda Real E Teresina Foi na época Do jogo Daquele jogo Que o Brasil Queria ganhar Renda Copa do mundo É Aí quando nós Cheguemos lá E ela Dona Maria Nós vamos logo Uma merendada Nós vamos Jantar Nós vamos Vamos comer logo E vamos subir Subimos Fomos pra lá E ela assistindo Aquele jogo Que eu preocupava Meu Deus A hora Que que eu estou fazendo Aqui Ô meu Deus Olha aí Eu paradinha E ela Acorressando Queima Era pessoa Aí quando eu Acho assim Dona Maria Não saiu É em 6 horas Aí quando O rapaz Diz Não Não se preocupe Mas 7 horas Vocês saem E você com medo Do avião Direto Eu botava Só as coisas Que o povo Diziam Mas eu Confiando Namorei Ô meu filho Mas foi bom Demais Não foi Do jeito Que o povo Me fizeram medo Foi longo Olha na hora Ela disse assim Dona Maria E ela tirando Retrato E mandando Pro geral E eu não sabia Ai que quando Ela Chega daqui Dona Maria E fomos subir Eu digo Minha filha Eu não vou Na janela Não Ela disse Aí botou A neném Na janela E eu aqui Amor No corredor Todo mundo Segura o seu Sim Que nós vamos Subir Eu digo Vamos subir Mas o que Foi bom demais Foi bom demais Tanto Um minuto Ela disse Olha na hora Mas chegamos Ah chegamos Foi rápido Logo ele mandou Naqueles arreão Não sei o que Da Natal Isso Foi em 2018 Acho que foi Eu tava lá Eu tava em Alursui Nessa época E aí eu Na casa A gente tava trabalhando lá Eu sei Quando eu passei No meu concurso Eu fui passar dois anos Lá no sul do estado Eu sei Aí a Jessica me disse Olha vai passar uma pessoa Na televisão No programa do Geraldo Luiz E é lá de Sperantina Exatamente De conversa Aí eu fiquei curioso Vamos assistir Exatamente Mas foi bom demais Na hora que apareceu Maria e Zona Que já esqueceu Não acredito Mas conheço Essa pessoa É meu parente Nós vamos dizer Ah Daqui a pouquinho Nós vamos dizer Qual é a relação Da Dona Maria Com o mesmo Foi bom demais Foi bom demais Aí Olha a surpresa Foi no dia E a Ana Batista Olha Rapaz Você ri mesmo Ele ao vivo É Ele dizia que não Era só a música Que eu ia assistir Que foi mesmo Lá na Record Lá mesmo É só enganando Olha só ele enganando Mas olha A Maria Primeiro foi A surpresa foi dele E a outra Primeiro foi Da minha menina Que ele tirou Pra ajeitar o cabelo dela E trocou Ele levou a Adriana Mas o pai dela Eu não sabia Porque eu Eu fiquei assim Não sei como Porque eu deixei Ela aqui cuidando E aí Quando ela apareceu Ali Eu digo Mas Tá errado Se a pessoa Não tá certa Mas eu deixei Essa pessoa Não tem algo Exatamente Pois é Aí ele levou A neném lá Pro hotel Pra mandar O pai dela Pra fazer O penteado Pra No dia Que ele Foi dar A derradeira entrevista Pra poder Liberar nós Aí ele Apresentou A Toninha E aí Apresentou O Amado Batista E ele Chico Ele Tá bom Enxer Oi Eu nem lhe conto Tinha só você Era só eu Meu Deus do céu E no lugar Que eu tava arrancando O dente Diz que o Chico Tava ali Do outro lado Oi Minha gente Foi uma longa Todo tempo Eles desencontram Vocês Exatamente Eu digo Mas Meu Deus do céu Mas ali Foi tudo rápido Foi tudo ligeiro Aquela passagem Mas foi bom Pessoal Nós vamos revelar Aqui O que Que eu sou Aqui Da Dona Dona Maria Nós somos Primo legítimo Primo legítimo Porque seu pai É irmão da minha mãe Nós somos Primo legítimo Exatamente Meu pai Seu Antônio É Exatamente É irmão Da minha mãe Da mãe Da Dona Maria Exatamente Que a Dona A Dona Francisca Tia Chica É Exatamente Tia Chica É Exatamente Fala nisso Você tem visto ela Oi Quando eu dou a saudade Que aqui mesmo Depois que eu fiz Minha barraquinha Ela nunca ri Mas eu quero ir buscar ela Mas graças a dela Ela é boa E trabalhando Porque este ano Ela fez um pranque Lá No secado Ela é ruim Eu não sei direitinho Mas a mamãe Já está de uns 80 Para 90 Quase 90 Exatamente Porque ela é a mais ré A mamãe É a mais ré E foi que ré E a família da ror Todinha E é trabalhadeira E está lá Que cajuar Rapaz Eu vou dizer A ré ré bate E está lá Graças a Deus Ninguém não ri Que a mamãe vai no hospital Tomar remédio Nunca vi Ninguém não ri Exatamente A mamãe não Está lá Graças a Deus Está lá Pois é Coisa maravilhosa E aí é assim a vida Pois é pessoal Estamos aqui Com a Dona Maria Sorridente Pois é Dona Maria Sorridente Que eu já revelei aqui Que nós somos primos legítimos Sabe Tudo da família Tudo da mesma família Exatamente Eu andei aqui Fazia muito tempo Fazia Fazia O meu tempo Pois é Que é o caçulinho do Titão O caçulinho É o menor É o caçulinho Mas agora que eu lhe encontrei Você pode me aguardar Seja bem-vindo Para espantar aqui não Exatamente Está aqui Exatamente Pois é isso aí Meu povo Pois é Essa é a Dona Maria Sorridente Vamos aqui tomar esse café Exatamente Vamos para ali Para outra minha cozinhazinha Para nós almoçar Porque eu fiz uma carninha de poico Bem feitinha Fiz um feijão verde Com uma verdurinha ali E está belíssima Está o caldinho grosso Desse jeito Você não quer deixar eu ir embora não Não Pode terminar Ainda tem a ardinha de coco Se o buchinho couber Vamos derbar uns coquinhas ali Porque olha Graças a Deus Este ano meus pés de coco Está carregado Eu gosto de dar para as pessoas Comer Porque a minha família Está toda espalhada Eu só tenho mesmo Só o casalinho Mas eu E aí os outros Todo mundo Daí a gente só fica com uma saudade Eu vou dizer Ei xixi Que ainda bem com o xixi O xixi Quanto tempo eu só quero Quero Nossa senhora E a vinha do peixe dos cabos Para agachar E minha prima Como foi essa história Quer dizer que ele escreveu na parede É porque lá Eu morava na casa real antiga E a casa real antiga O titã sabe lá Era dela fundada Maria Luísa Aí eles passavam assim O xixi mesmo Ficava lisinho Aí bem lisinho Aí eu deixava xixi Tenha cuidado com o menino Colava a roupa Lá no riado Aí ele Acho que nem olhava para os meninos Que eram o Tom E o Adriano E o André Aí quando eu chegava Aquele nome Eu disse Oh meu Deus do céu Quem foi que fez x nome Basta a minha amiga Na hora que minha amiga Chegou Você não sabia ler Eu não sei Aí ela diz x Quem foi que fez x nome Aí Aí ó Ela lisinha Você quer saber Como é a pirrida Que ele está chamando Aqui é porque lá Nós se topa na rua Só que eu não tenho raio não Ah nós se ama Aí ele disse assim Rapaz Amarra a bolacha Ficou feia Parece uma catraca Eu digo Tu quer saber Tu está botando taxa Agora que ela é uma catraca E tu é o catracão Rapaz Mas essa da parede Foi boa Então ele escreveu As provas Tudo na parede E aí ó Se ela não sabe ler O nome da minha amiga Até a Anetinha Ela mora lá Braculá Por Tindir A Anetinha A Anetinha era eu Gacelé 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 Chegava lá em casa Descobriu o segredo do Chico Neste dia ele estava até Com um billete Redner da rede Aí saiu descobrindo Aí saiu descobrindo Neste dia eu ia dizer O bichão deitou A bichinha no chão Passando por rir Me dá o billete Não sei o que Me dá o billete E a Anetinha Rolê para o Chico escutar Rolê para o Chico escutar Rapaz Então pessoal Essa foi a visita Que eu fiz aqui Para a dona Maria São Vicente Exatamente Nós viemos aqui Já comemos coco É Comecei por um café E ia para o almoço Para o suque Água do coco Banana Banana Eu sei que eu acho Que eu já ometei Uns 3 quilos Não É porque quem anda Sente fome E aí rapidinho Se desgasta É verdade Exatamente E aí também Para sair Para não comer Pesado está continuando Pesado demais Tem que merendar Onde seja bem vindo Onde chegar Que ia oferecer A gente Pois é isso aí pessoal Se vocês gostaram Aqui do vídeo Com a dona Maria Salivente Deixe lá Gostei Se inscreva No nosso canal Comentem lá Nosso vídeo E é isso aí Até a próxima Até a próxima Foi bom demais Só deu um tchauzinho É tchau Meio fãzinho Foi muito bom Estamos aqui Até a próxima pessoal Valeu